O que senti quando ouvi minha voz Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que senti quando ouvi minha voz Eu sinto no peito a vergonha alheia De convívio com a mulher só de cara feia E o pior disso tudo é que tô dando a sua E o pior disso tudo se tá dando a minha Cena de filme eu tirando seu sutiã Nem tipo o mundo, mas nós assumimos que é minha fã E de novo vim o mundo contra nós O que senti quando ouvi minha voz O que senti quando ouvi minha voz Sempre foi um mundo contra nós O que senti quando ouvi minha voz O que senti quando ouvi minha voz E ela fome, ela bebe, ela sobe, ela desce Nós que proporciona tudo que ela pede Balmelo enviou sem cara na Farfetch Gata, confesso que o dia tá lindo Mas hoje você tá mais gata Vejo no sorriso a maldade Ela vem de aba vestida de prata E ela só quer rolê de conversível Não tento solar fazer fumaça Bebê, confesso que o dia tá lindo Mas você tá bem mais gata Só quer gastar na Chanel, Pandora Curtir iPhone da moda Convertendo euro em dólar Quer sair no flash Quer colocar banca, ganhar aliança De rolê com chefe Quer ter vida mansa, ganhar aliança E pensar da Farfetch O que senti quando ouvi minha voz Sempre foi um mundo contra nós Sempre foi um mundo contra nós O que senti quando ouvi minha voz O que senti quando ouvi minha voz